Música Dou a quem doer, no lugar de bandido comigo, vai ser na cadeia Bandido vai pra cadeia E vai mesmo, e vai pelas forças policiais Da polícia militar do estado de São Paulo Gloriosa, efetiva e correta Vamos valorizar os policiais de guias Vamos valorizar os policiais militares Oi gente, boa noite Eu queria falar aqui pra vocês Eu acabei de ver o depoimento do Dória Eu não conheci ele pessoalmente Mas ele comoveu Fez história aqui em Taboão da Serra Fez a gente acreditar mais ainda Que São Paulo vai acelerar com ele Acelera São Paulo É nós Eu achei ele verdadeiro, honesto Nas palavras dele, faz sinceridade O que ele fala E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim Como o João Dória Na política E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim E a gente, o Brasil precisa de pessoas assim Acelera, São Paulo!